Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos abordar o tema da segurança pública em Santa Maria e na região central do nosso Rio Grande do Sul. Por isso nós estamos recebendo hoje o Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra, comandante do CRPO Central da Brigada Militar aqui de Santa Maria. Seja bem-vindo ao nosso Câmara Entrevista, Coronel. É um prazer, satisfação. É a primeira vez que eu estou aqui. Então é com satisfação que eu posso interagir com telespectadores. Muito importante essa vinda, a gente quer agradecer já desde antemão, porque de antemão é para mostrar para a comunidade de Santa Maria como estão os índices. A violência, a segurança pública é sempre um tema bastante abordado, não só pela comunidade, mas faz parte também dos gestores políticos de falar sobre segurança pública. De maneira geral, o que dá para nós falarmos da segurança pública em Santa Maria hoje? Bom, normalmente eu estou há nove meses aqui na cidade, na região. São 29 municípios que abrangem o nosso comando. Eu tenho três unidades que fazem parte desse meu comando. O primeiro é o primeiro RP Mon, sediado aqui em Santa Maria, com 19 municípios. Tenho o quinto RP Mon, sediado em Santiago, 10 municípios. E tenho o segundo boy, a figura do segundo boy. Ele presta serviço tanto para o meu comando, como ele tem uma ligação com o subcomandante da Brigada Militar, que é o gestor da parte operacional, que muitas vezes desloca esse próprio efetivo para outras regiões do estado, dependendo das necessidades. Então, em termos de indicadores e estruturas, eu sempre digo que a região de Santa Maria, especificamente ao município, mãe, eu digo assim, poucos municípios que têm estruturas, comando regional, um regimento, um segundo boy, no caso um batalhão de operações especiais, uma estrutura de um batalhão ambiental, polícia rodoviária estadual, um colégio, um tiradentes, uma escola que forma sargento. Agora nós recebemos mais 90. Temos uma turma de aproximadamente 200 sargentos em formação ainda, e temos agora ingressaram 90 alunos que estão fazendo o curso de formação de soldados em Santa Maria. Mais especificamente, outros órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, as estruturas da Polícia Civil, bem como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e as próprias unidades do Exército. Então, eu sempre falo para as pessoas, quais municípios que têm essa estrutura no nosso Estado? Poucos municípios têm. Então, para isso, nós temos, somos privilegiados. Nessa condição, nós estamos privilegiados. Logicamente, estamos privilegiados a essa condição, nós temos indicadores comparado com outros municípios com população semelhante, privilegiados também. Há questões da criminalidade, nós temos indicadores que se elevaram na questão do homicídio, e daí muitas questões relacionadas a tráfico de drogas, outras questões relacionadas a questões passionais. Uma das preocupações nossas, e a gente finalizou no mês de setembro, um seminário sobre violência contra a mulher. Por quê? Porque os índices sobre violência contra a mulher, não só em Santa Maria, mas como na nossa região, são significativos. Então, no próximo ano, nós temos o programa Avante, que alguns crimes que causam mais impacto à sociedade, eles são colocados. E aí nós temos aquela condição de aferição, temos nos últimos, uma leitura dos últimos dez anos, e fazemos projeções, e essas projeções nós temos por obrigação, mês a mês, tem uma tendência, a gente tem que estar sempre buscando ações concretas para reduzir isso. E a questão da violência contra a mulher, nós vamos passar, a partir do ano que vem, ter uma lupa, um olhar mais diferenciado a essa questão. Não que nós não tenhamos, mas hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, que efetivamente trabalha vinculada às medidas protetivas. Nós vamos tentar fazer com que, nos demais municípios que fazem parte ao nosso comando, tenham também servidores capacitados e que possam, colaborando com a Polícia Civil, termos uma efetividade na questão de medidas protetivas, verificar a condição dessas medidas, se estão sendo cumpridas ou não, justamente para minimizar essa questão da violência e potencializar daqui a pouco uma condição de feminicídio e ampliar isso na nossa região. Então, nós temos questões passionais na condição de homicídios, que nós visualizamos, mas a grande maioria está vinculada a tráfico. E a questão do tráfico... No topo da lista está o tráfico em Santa Maria hoje. E o tráfico, ele demanda várias situações. A questão da busca pelo espaço, a questão de débito pelo tráfico. Então, impacta, logicamente, na condição de homicídio e outro tipo de violência. Então, isso é uma preocupação própria. O trânsito de armas, hoje a questão, muitas vezes, das abordagens e a retirada de armas de circulação é uma estratégia que se tem justamente para reduzir o homicídio, mas normalmente estão vinculados a pessoas que estão relacionadas à questão do próprio tráfico, que é a busca de espaço entre facções para ali se estabelecerem. E eu sempre saliento, não existe a condição de comércio, ela só sobrevive se tem um cliente. Isso em qualquer setor tem que ter um cliente para o empresário se estabelecer. E tem aquele empresário vinculado ao crime que ele se estabelece quando tem clientela. Então, na realidade, o que se busca? Hoje, muitas vezes, na abordagem policial, não é? É diariamente a questão da condição de usuários, de pessoas que utilizam da droga para, enfim, diversas questões que envolvam, questões psicológicas ou dependências, enfim. E nós temos que trabalhar na repressão. Hoje, nós temos vinculado a isso a questão da prevenção, uma prevenção inicial que é a condição do PROERD, o PROERDiano que entra, o soldado que tem uma qualificação diferenciada, que vai nas séries iniciais, de sexto, sétimo ano, que tem, ele atua em dez encontros, nove encontros presenciais em sala de aula e o último encontro que é a formatura. E lá ele estabelece diálogos com as crianças relacionadas à condição de violência e situações que possam interagir ou visualizar a questão da repressão, no caso, prevenção a drogas. Então, já desde pequeno, muitas vezes a gente, as pessoas, até teve pais que já chegaram a dizer, ah, estão buscando estimular de forma precoce. Não, é dar visão a esses jovens, a essa criança, para ele identificar e não querer, não querer a experimentação. Não há necessidade de uma experimentação. E eu sempre faço a relação, quando eu falo sobre a figura e questões relacionadas à liberação da droga, principalmente a questão relacionada à maconha, eu sempre digo assim, eu nasci num período onde eu assistia programas de televisão onde a propaganda era malboro vinculada à figura de alguém fumando, mostrava a questão de status, mostrava a questão de poder, de virilidade, enfim, N situações. Com o passar do tempo, se visualizou que essa condição de uso prolongado do cigarro, que teoricamente é uma droga lícita, começou a prejudicar. Então, se obrigou o quê? A retirada da propaganda, dos meios de comunicação, utilizar todo, no maço de cigarro, ter uma propaganda negativa com relação à questão do seu uso. Então, se não se vê propagandas a favor do cigarro. Então, uma droga que era, teoricamente, permitida, teve uma restrição muito significativa e é mantida essa restrição. Então, como nós vamos numa droga que já sabemos da condição dela, dos malefícios dela, que é, já não é permitida, como nós vamos permitir? Se é permitida, nós tivemos que restringir. Já causa todo o transtorno, né? E é uma questão de saúde pública também. Exatamente. Então, esse contrassenso que se visualiza, eu não vejo razoável. Essa discussão eu não vejo razoável justamente por isso. E outros países que já tiveram essa condição, se achando que até questões relacionadas à segurança pública, muitas vezes, ah, havendo a liberação, logicamente, vai estar disponível, não vai haver disputa pelo mercado e não vai haver a questão relacionada até disputa de facções e não vai haver homicídio. Pelo contrário, né? Se aumentando a oferta, se aumenta a disputa. Aumentando a disputa, aumenta a busca de espaço. E se aumentando a busca de espaço, o conflito entre aqueles que buscam, logicamente, se estabelece condições de homicídios mais significativos. Na sua opinião, qual seria o caminho, então, para a gente não terminar, mas diminuir ainda mais esses níveis na questão do tráfico? Na realidade, é assim, é aquilo que eu salientei. A questão é do consumo. Nós temos que frear o consumo. A função preventiva. Exatamente. Então, qual a condição nossa? Qual a condição? Isso se faz na família, isso faz... Hoje, eu vejo, eu não sou psicólogo, mas a condição de frustração, hoje em dia, qualquer situação é motivo para questões depressivas, mas o nosso meio está muito conturbado. Nós não encontramos um momento de ter de forma mais prazerosa sem ter uma bengala, que muitas vezes é a bebida, é o cigarro, é o tráfico. Mas por que não? Uma viagem, algo laboral, por que não? Tu buscar o teu prazer, uma atividade física, do que buscar muletas para superar o que as nossas rotinas são. Hoje, nós precisaríamos de mais de 24 horas. Nós nos demandamos muita coisa. E muitas coisas que nós nos demandamos são desnecessárias. Eu tenho sempre comigo isso, nós temos que ter foco nas coisas que têm o seu valor. Ah, o nosso trabalho tem o seu valor, a nossa família tem o seu valor. Hoje, a gente acaba dando, eu vejo muitas famílias, acaba não dando a atenção necessária aos seus filhos, porque eles normalmente estão em creche, normalmente estão terceirizados a outras pessoas cuidar. E eu, para suprir isso, eu simplesmente dou as coisas. Eu não digo não. Então, se perde o jovem muito cedo a questão do valor, da condição de frustração. Então, em cima disso, nós potencializamos essas questões. Qualquer tipo de frustração me leva à experimentação de algo. Hoje, a questão da experimentação está muito frequente. Então, o próprio jovem, nos mais variados meios, na condição família, e não isenta a figura do meu filho como policial. Isso não quer dizer que eu, sendo policial, os meus filhos vão estar. isentos disso, não vão ter esse convívio. Não. Pelo contrário. Muitas vezes, eu dou muita atenção na minha carreira, na condição de enfrentamento. A preocupação de todo policial é dar o seu melhor para a comunidade. Fazer com que ele, a sua comunidade, esteja estabilizada. Até porque ele é uma pessoa da comunidade. muitas pessoas nos enxergam como nós alheios a nossas comunidades. Não. Nós frequentamos os mesmos espaços, nós somos consumidores de vestuários, alimentação, e nós somos merecedores do reconhecimento para a questão da comunidade. Então, isso que eu vejo muito. E quando eu vejo as pessoas enaltecerem a figura do policial de forma positiva, isso faz com que nós estamos indo no caminho certo. Porque muitas pessoas entendem que nós somos desqualificados e nós deixamos há muito tempo de ser desqualificados. Hoje, a nossa formação soldado, ele está buscando o meio universitário, principalmente aqui na nossa região. Eles estão... Mas é porque o meio é comum como qualquer outro emprego. Também tem que ter uma evolução como profissional, dentro da corporação, seja qual a função que tu queiras fazer. Eu acho que é mais ou menos por aí que tem esse... Porque, na verdade, o ingresso, muitas vezes, eu digo assim, tu não entra na brigada para ser rico. Tu não entra na polícia para ser rico. Tu entra porque tu tem uma missão específica, tu tem uma condição de enfrentamento. Nós temos N situações, inclusive situações, aquilo que eu salientei, de não conseguir, a figura do policial militar, e aí é um trabalho específico ali, de chegar ao ponto do nível de suicídios também. Pela questão, não só a questão, a pressão não é a questão hierárquica, é a questão social. A figura, o que representa o policial? O policial, a gente usa o termo enxugar gelo, quando a gente fala que todo dia nós estamos prendendo e muitas vezes, com essa condição, é que tu prende um dia na outra semana. Isso não é culpa de nenhum segmento, é culpa da estrutura que nós temos. Isso aí tem que ser revisto, a gente tem que dizer o que nós queremos, efetivamente. Daí envolve, é uma rede complexa, quando a gente, o número de pessoas presas pela brigada é muito significativo, mas daí a capacidade carcerária de manter, então aquele, muitas vezes, aquele apenado que está numa prisão domiciliar, ele possa, se não tiver condições de ser vigiado, ele possa estar utilizando aquela condição para cometer, sair da sua residência e cometer novos crimes. Se nós não tivermos apercebido disso, logicamente, a gente vai estar vigiando pessoas que já estão sendo vigiadas, mas que talvez a estrutura tenha que ser aprimorada e melhorada. Por isso que quando, e aqui é muito significativo isso, a união dos órgãos de segurança pública, não só vinculados ao Estado, mas todos os órgãos vinculados à segurança pública, até a própria guarda municipal ali, no sentido de nós estarmos focados a uma nova, a ter um objetivo comum. Então, isso faz com que a sociedade ganhe, a comunidade ganhe. Então, aquilo que eu me manifestei na Câmara de Vereadores ali, quando se fala assim a figura de Santa Maria Segura, foi um projeto idealizado pelo Coronel Vorney, um antigo comandante nosso, comando regional, e eu me apropriar disso, porque é um projeto que ele busca o quê? Fazer com que esse projeto seja um grande guarda-chuva, na verdade, se torne um programa, um grande guarda-chuva, e todos os outros projetos são da Brigada, da Polícia Civil, da própria Polícia Federal, enfim, independente de quem seja, todos esses projetos estão vinculados a esse programa. Então, nós temos um foco, nós temos uma identidade, fazendo com que tenha um objetivo único. Tenha um objetivo único. Então, isso que nós estamos tentando buscar. E é da sequência, o trabalho que foi feito, para não chegar até um certo ponto e paralisar. Mas esse é um assunto importante, o Santa Maria Segura, e é um dos temas que a gente quer abordar com o senhor aqui hoje, justamente é saber em que ponto está a segurança pública de Santa Maria. Mas o papo está bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, e em seguida, nós retornamos com o Câmara Entrevista. Hoje nós estamos entrevistando o Coronel Dutra, que é comandante do CRPO Central da Brigada Militar. A gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. da Vida. Ligue da Vida. Ligue do nosso empres понимаю Ligue do nosso completamente conhecedworks. Ligue do nosso presente. Vida da Vida. Your quindi whats on Poke oいます K bilhões para 45 fim. Veio. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia protege. Compromisso com o futuro. Muito bem, retornamos então com o nosso Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara de Santa Maria, canal 18.2. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública e recebendo em nossos estúdios o Coronel Dutra, comandante do CRPO Central da Brigada Militar. Nós estávamos falando em sequência de trabalho. E eu quero abordar dentro disso, e sei que a Brigada Militar tem um planejamento todos os anos para o final do ano. E nós estamos chegando, nos encaminhando para o final do ano. Compras de final de ano, Natal, movimento de ano novo. Além disso tem as viagens. Santa Maria às vezes perde um pouco de efetivo, em função da Operação Golfinhos. Qual é o planejamento da Brigada Militar para o final de ano em Santa Maria? Normalmente nós chegamos no final do ano, não só em... Nós temos a operação de final de ano, a Operação Papai Noel, que normalmente se tem nos municípios. E nessa se focaliza, no mês de dezembro, na questão vinculada ao comércio. O comércio tem uma atenção diferenciada porque ele... A circulação de recursos financeiros, o pessoal tem um aporte 13º salário, os preços têm a maior questão de compra, o comércio... As lojas começam a ter uma maior procura. Então não tem uma procuração diferenciada. Então nós temos que ter a possibilidade, nessas áreas de maior movimentação, circulação de mercadorias e pessoas, a gente tem uma atenção especial. Isso aí se faz já a longa data. Nós temos hoje, se tratando em Santa Maria, nós utilizamos os reforços ou a figura dos sargentos na condição de estágios específicos, né, durante algumas situações. Hoje nós temos a condição dos alunos soldados também, que possam dar um aporte. E o próprio efetivo nosso, né, que independente do número de servidores que saem, hoje nós temos o policiamento ostensivo, alguns que saem para o litoral, bem como ainda a Brigada Militar continua suprindo os bombeiros, né, houve a desvinculação, mas ainda, porque os bombeiros não têm condições específicas, e a segurança cabe ao Estado, né, então potencializa, independente se é abrigado ou aos bombeiros, a segurança cabe ao Estado. Segurança dos banhistas, né, especificamente a questão da figura do salva-vida, bem como o aumento da população, né, no litoral. Logicamente a gente sempre, todos os anos, tem um planejamento para que haja redução de efetivo, mas que não haja a qualidade, né, se reduz também o próprio fluxo de veículos, de pessoas, nos municípios, indo para o interior. A preocupação muitas vezes é ter aquelas condições, aquelas regras básicas de segurança repassadas para as pessoas, né, com relação ao seu patrimônio, com a sua residência, para a questão de arrombamentos, né, furtos e arrombamentos nas residências, que potencializa, justamente, então aquela estratégia, nós temos umas estratégias específicas, a questão do vizinho solidário, né, vários municípios têm isso, né, qual é a essência do vizinho solidário? É aquela quadra, aquela vizinhança, ela ter o entendimento, né, de um cuidar o outro, né, que muitas vezes se tem aquela condição de fofoca, né, pô, o cara fofoqueia, fica cuidando da minha vida. Não nesse caso, né, nesse caso é importante. Não nesse caso, um caso extremamente proativo, um caso que é vinculado à questão de segurança, e uma das coisas que a gente diz em determinados momentos, as pessoas nos enxergam e dizem, pô, estão querendo terceirizar a segurança pública. E eu sempre falo, quando me falam isso, eu digo assim, pô, você já ouviu falar em crime organizado? Se tem um crime organizado, não é mais justo que tenha a sociedade organizada, a comunidade organizada? Então, nós temos que pensar dessa forma, não é a figura de um civil estar fazendo policiamento, um civil estar usando a arma de fogo, não. É um civil entender que ele tem responsabilidades com sua comunidade, tá? O anonimato é algo extremamente prejudicial à sociedade. Quando eu visualizo um vizinho que agride a sua esposa constantemente e diz assim, ó, briga de marido e mulher, eu não meto a colher, né? Que daqui a pouco, mas logo ali vai dar um homicídio, um feminicídio, tá? Então, esse tipo de coisa, ou alguém vê pessoas suspeitas, ah, ele assaltou o mercado do lado, não foi o meu, né? E daí eu não me preocupo, muitas vezes é uma informação, é um dado, é um veículo, é uma placa, né? É a característica daquele autor, que possibilita a polícia, numa investigação, ou mesmo a brigada militar no patrulhamento, e até a identificação do suspeito depois, né? Então, esse tipo de coisa, essa mobilização, essa atenção também que nós temos que ter, independente do município, município com maior população, menor população, ainda acabou aquela condição que eu saio do meu veículo, deixo a chave na ignição, que eu saio da minha casa, que eu deixo as portas abertas, as janelas abertas, assim, em poucas comunidades se tem isso, tá? Justamente porque essa condição do pequeno furto, que tem um impacto significativo, alguém arrombar, chegar na minha residência, entrar na minha residência, retirar o meu televisor, meu aparelho de som, isso aí tem um impacto extremamente significativo, né? Para a pessoa que se sente, puxa vida, no sentido de invadir a minha casa, a minha privacidade, né? O sentimento de insegurança potencializa muito, né? Mas o que eu posso fazer, minimamente, para isso acontecer? Aliás, nós falávamos no intervalo, a questão dos bairros, né? O movimento local, regional da cidade, que pode contribuir muito para isso. E até citamos o exemplo de Camobi, que tem, diminuiu, certamente diminuiu os índices de criminalidade, eu queria que o senhor falasse sobre isso, com as ações específicas no bairro Camobi, né? Não, é justamente, quando se tem, e aí eu vejo muito a questão das associações de bairros, né? O envolvimento das associações de bairros, o fortalecimento das associações, as pessoas estarem vinculadas. Um trabalho que eu havia comentado ali, é a figura dos policiais militares aposentados, dos mais variados bairros, que eles possam interagir, que eles ainda têm uma experiência, uma expertise do tempo que trabalhavam com a Brigada Militar, né? E ainda possam, ainda, trocar informações conosco, ou mesmo junto às suas associações, dos seus bairros, para potencializar isso. Novas condições para, semelhante a Camobi, que a gente possa fortalecer, interagir, e dar uma segurança diferenciada. E se observa que Camobi é a união de esforços das suas comunidades, das pessoas dessa comunidade, que faz com que ela seja reconhecida como algo diferenciado. E é a união de esforços, né? É o pensamento comum. Então, isso que possibilita uma condição diferenciada. Eu sempre saliento, nós queremos mudança. Tem duas situações. Não se muda fazendo as mesmas coisas. E todo mundo quer mudança, desde que não participe do processo de mudança. Então, são algumas coisinhas. Se nós não começarmos a ter entendimentos diferenciados, a nos apropriar dessa condição, e visualizar que nós moramos nesse local, e queremos o melhor. Por isso, quando se fala, o programa Santa Maria Segura, que eu vejo muito, assim, potencializar esse programa, porque ele dá o sentimento do que nós queremos. Nós queremos o quê? Uma Santa Maria Segura. O senhor falou em associações comunitárias, né? Agora, pode ser que alguém, um líder comunitário, esteja nos assistindo e queira fazer um trabalho diferenciado. É só procurar a Brigada Militar e conversar sobre isso? Na realidade, nós estamos... Eu, de forma regional, estou trabalhando em diversos segmentos. Sim. Eu havia comentado ali, eu trabalhei aos segmentos religiosos. O que eu quero dos segmentos religiosos? Dependente da religião, né? Muitas vezes, um padre, um pastor, aquele que faz palestras junto ao espírita, ele, tendo a visão... Quais as dificuldades? Mais uma vez, eu retorno à questão da violência doméstica. Se o padre, durante o culto dele, falar algo para as famílias que estão lá relacionadas a isso, se o pastor falar, se no culto espírita se falar, eu vou potencializar a minha condição de prevenção. Porque eles, que foram falar comigo, tiveram a leitura dos indicadores criminais da nossa cidade. Então, eles têm propriedade para falar isso. E eu vou conseguir ampliar o meu leque. Se eu tenho, voltando àquela tua pergunta, aquela questão das associações de bairro, e eu reúno eles, e eu converso com a diretoria, com as pessoas que estão vinculadas, e elas entendam quais as dificuldades naquele bairro, o que nós podemos ajudar, o que a administração pública pode ajudar para potencializar. Porque a condição dos conselhos comunitários, trabalhei em locais onde tinha o conselho do idoso, da criança ou do adolescente, o antidrogas e tal, e eu sempre potencializava, pô, se eu tenho esse conselho, e eu consigo fazer com que esse conselho visualize no município, a possibilidade de mudança, é união de esforços novamente, para que todo mundo convirja para o mesmo objetivo. Então, todo aquele, hoje a figura das associações de bairro, que queiram algo diferenciado, um comprometimento, que queiram organizar as suas, mais relacionadas à condição de segurança pública, nos procure. Nós estamos, o policiamento, a responsabilidade dele é do primeiro RP Mon, na pessoa do Coronel Hernandes, do Tenente Coronel Hernandes, e do Major Pinton, o comandante, o subcomandante, que, além de Santa Maria, são responsáveis por esses 19 municípios. A parte operacional é vinculada a eles. Então, todo aquele presidente de associação, que queira um trabalho diferenciado, que queira potencializar questões relacionadas à prevenção, nos procure. Nós vamos auxiliar, é o objetivo. Uma das coisas que nós, pela nossa experiência em Porto Alegre, nós trouxemos para lá, para cá, foi, no bairro Nova Santa Marta, a questão da base móvel comunitária. Hoje, a brigada se estabeleceu, através da base móvel comunitária, e isso faz a referência. É uma diferença muito grande da brigada se estabelecer ali, os colégios nos visitam, a troca de informação, se fixou aquele efetivo ali, se estabeleceu vínculos entre a comunidade, o efetivo, credibilidade, então, é algo diferenciado. Então, nós temos, foi algo pioneiro, algo, né, importante, nós estamos tendo resultados ali, né, a tendência nós, a gente tentar buscar novas bases para a gente possa, daqui a pouco, ampliar em outro bairro, né, para ter algo diferenciado, esse é o nosso objetivo, né, e ampliar os projetos da instituição. Quando se fala, hoje um foco muito grande, policiamento comunitário, né, que nós temos, através dessa base móvel, a Patrulha e Baria da Penha, que são a questão das guanições que fiscalizam as medidas protetivas, né, e o PROERDE, né, que é a questão violência e droga, são os pilares das nossas questões vinculadas à prevenção, né, então, isso, nós trabalhamos, e nós podemos, logicamente, ampliar isso nas nossas, nas nossas associações de bairros, né, não desmerecendo a condição da Patrulha Rural, né, o Patrulhamento Rural, que é um dos, voltando à questão dos indicadores, né, que nós tivemos uma alta, que era a questão do abgiato, né, que daí outras medidas que foram feitas para que a gente pudesse minimizar esses efeitos. E a Patrulha Rural, né, foi algo que foi reativado pelo, o comandante Hernandes ali, e a gente está reduzindo esses indicadores, nós tivemos picos, né, de elevação, e nós precisamos, precisaríamos, e fizemos a redução, tá, então nós buscamos através da Patrulha Rural. Reduziu o que hoje? Na realidade, nós estávamos, nós tínhamos, quando eu cheguei aqui, em torno de 20% era fora de Santa Maria, 20% estava vinculado a Santa Maria, e os outros 80% eram dos outros municípios, tá, nós começamos a atuar no interior e começou a aumentar os abjetos aqui, né, pela condição, então nós retornamos a essa condição para uma ação mais específica, né, no local, justamente, por quê? Porque esse sistema avante nosso nos possibilita uma leitura quase diária, né, das oscilações, das tendências, e quando tem uma tendência que tu vai chegar a amarelo, ou a possibilidade de chegar no vermelho, tu tem como interferir, se é os 10 primeiros dias do mês, os 15, os 20, tu tem como criar medidas, e esse é o objetivo do planejamento, né, tu enxergar uma variação e tu tentar interferir, talvez a tua medida não seja a mais correta, mas daí tu tem que reavaliar, né, e citar verde, né, se os indicadores estão, ó, estão os verdes, nós estamos mantendo sob controle, então quer dizer que as medidas que tu está adotando, teoricamente, estão adequadas, né, se tem oscilação em gráficos, tu tem que rever o processo, colocar novas medidas, né, para que tu altinga a redução, então, por isso que é algo técnico, não é algo empírico, não é o comandante, os comandantes aí sentados e vão dizer, ah, eu acho que eu vou fazer isso, não, é em cima de indicadores e nos possibilita ações mais efetivas. Muito bem, coronel, a gente está chegando ao final do programa já, mas eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de abordar com o senhor, efetivo hoje em Santa Maria é suficiente? Olha, em linhas gerais, o efetivo da brigada está 50% defasado, logicamente Santa Maria também, embora o quadro de organização potencialize um número significativo, nós trabalhamos com 50% de defasagem de efetivo, isso não só em Santa Maria, né, então a gente... É uma regra do Estado. É, é uma regra geral, então essas questões de recursos materiais, né, nós fomos bem servidos aqui a parte de Santa Maria, né, em termos de viaturas nós recebemos nos últimos anos um número significativo de viaturas aí que dá um aporte diferenciado, até para a condição de enfrentamento, Corolla era um, né, o pessoal do Pogba, ele comprava dois veículos e tal, eu tenho que ter para o efetivo equipamentos de qualidade, tá, e o Corolla é um equipamento de qualidade para o enfrentamento que eu preciso. Não adianta teres um carro que não vai alcançar a potência daqueles... Então eu preciso, nós temos que ter equipamentos e nós somos merecedores disso. Com relação ao efetivo a uma tendência que se tem, né, de recompletamento, logicamente... Tem os concursados agora, né, que deve ser chamado. Agora nós temos os dois mil, a tendência tem mais dois mil na condição de espera, tá, logicamente o próximo governo que vai, né, chamá-los para isso, e aí a política do próximo governo no sentido de ter um, né, um processo de inclusão, né, ele tem que ser sistematizado, né. Como vai ser isso? Ah, se vai ser anual, vou ter um número X, eu vou reduzir talvez o número de servidores chamados, mas eu vou ter um processo gradativo, até porque a limitação das próprias escolas na formação, né. então tudo isso tem que ser trabalhado nesse, nessa nova, no novo quadro que se avizinha. Nós estávamos falando sobre crimes, né, que são mais frequentes em Santa Maria. O tráfico está no topo da linha, inclusive, ou melhor, o homicídio está no topo da linha, inclusive pela atuação do tráfico em Santa Maria. E depois seria o feminicídio que o senhor falou? Não, na realidade o que que acontece? Basicamente, os crimes com maior impacto, a gente nem tabula a questão do tráfico. Por quê? Porque o tráfico, ele está vinculado aos outros. A todos os outros. O tráfico está vinculado ao homicídio, o tráfico está vinculado ao roubo, a pedestre, porque eu quero ter um material de troca muitas vezes, então tu tem que identificar isso e saber isso. Então todos, ah, o tráfico está do roubo-furto-veículo, do arrombamento, o tráfico está vinculado a todos eles, está vinculado a todos eles. A questão, e o próprio é a questão do homicídio, a disputa pelo espaço estão vinculados a isso. Daí, como tu vai atuar? Daí, hoje, por isso que nós temos sempre dito assim, não fiquem receosos com uma abordagem policial. O policial está ali para proteger as pessoas. O policial, ele quer identificar, nós não temos condições de conhecer todas as pessoas e nem pela cara dizer se tem boa índole ou não tem. Muitas vezes é a abordagem policial que nós recuperamos a condição, muitas vezes, a apreensão de armas, a condição de foragidos, que estão fora, foragidos, ao sistema carcerário, e através da abordagem. Então, a própria questão da clonagem de veículo, da condição de veículo, do roubo-furto de veículo, é através da abordagem. Então, aquele cidadão de bem, cumpridor de suas obrigações, que não tem nada a temer, tranquilo, encare a figura do policial como um amigo, aquele que está ali para protegê-lo. Então, não tem ideia, muitas vezes, a gente vai fazer uma abordagem que gera até uma questão administrativa, uma autuação, mas a autuação também faz parte do nosso processo, da nossa ação. E muitas vezes, o próprio policial que está cumprindo a sua missão, recebe por parte daquele condutor, aí ele é assim, com tanta coisa, podia estar prendendo gente aqui, estão me autuando. Mas se aquele servidor, se aquele condutor estivesse cumprindo as suas obrigações, e eu sempre digo para os policiais, primeiro você te policia, depois você vai policiar alguém. que é um dos objetivos nossos, que nós, como os policiais, não adianta eu colocar essa farda e eu ter uma postura de repressão e fiscalização e eu tirar essa farda e eu ter outra, de muitas vezes infratória. Nosso objetivo é isso. Um jovem de 22, 23, 24 anos da brigada é diferente de um outro jovem. Por quê? Porque tudo aquilo que ele cobra quando ele está fardado e está na sua atividade, ele deve cumprir na sua folga. Por isso que nós falamos que nós somos policiais 24 horas, no sentido de ter algum evento, algum sinistro, alguma situação, a nossa condição de intervenção é sempre presente. outra coisa que ajuda o policiamento é a questão da vigilância, das câmeras de vigilância na cidade. Hoje não há essa integração das câmeras da prefeitura com a brigada militar, mas já está sendo feito um trabalho para acontecer isso. Hoje o nosso grande problema nosso é estrutural. Nós iniciarmos qual a estrutura adequada. Nós estamos buscando junto ao primeiro RPMOM, nós tivemos em outubro do ano passado, não estava aqui, mas nós tivemos um dano no nosso telhado, nas condições ali, nós estamos no processo para recuperar aquela estrutura para que a gente possa, o centro integrado que nós queremos fazer, que a gente possa ter dois centros integrados na nossa região. Um em Santa Maria, vinculado à sede do primeiro RPMOM e outro vinculado ao quinto RPMOM. Tendo isso, nós vamos buscar pelas estruturas. Qual é a estrutura? A estrutura não só do vídeo monitoramento de Santa Maria, mas o vídeo monitoramento dos municípios da região. Vinculados aqui, que a gente, sim, daí a gente, os sistemas GPS em viaturas, que a gente potencialize e tenha condições de saber onde estão as viaturas, quais viaturas que vão ser empregadas e muitas vezes se a gente ampliar isso, a gente vai ter a condição de daqui a pouco unificar os esforços, saber aonde, olhar um painel e visualizar as viaturas da Brigada, as viaturas da Civil, as viaturas da Guarda Municipal, os próprios Corpos de Bombeiros e nós termos critérios para deslocamento de viatura. Muitas vezes em ocorrência específica não saturar, porque nós sabemos o número X de viaturas, a viatura tal não desloca, porque o operador ele vai estar num sistema que vai otimizar os seus meios e vai fazer isso, só que é justamente, nós temos outros, o CDL, por exemplo, criou o Santa Maria Segura 24 Horas, vinculado às câmeras específicas que vão estar num outro momento migrados a essa estrutura, mas o grande problema nosso é ter essa estrutura, hoje ainda nós estamos numa sala de operações, tem algumas visualizações ainda, poucas sistemas de GPS em viaturas, mas ainda estão bem aquém da condição que Santa Maria deveria ter para se buscar em termos de vigilância. Eu sempre digo assim, a questão do monitoramento e cercamento eletrônico, ele por si só, ele não resolve o problema de segurança pública, ele é um aliado, é uma ferramenta que nós vamos ter cada vez buscar essa tecnologia disponível para que a gente reduza mais ainda essa questão da criminalidade. Muito bem. Coronel, a gente teria muitos outros assuntos para falar sobre segurança pública que é um tema bastante amplo, a gente lhe espera em outra oportunidade aqui com certeza e a gente quer agradecer por esses esclarecimentos que dá para a comunidade de Santa Maria, porque essa é a função da TV Câmara, mostrar um pouco para a comunidade quais são os trabalhos que estão sendo realizados, o que a Santa Maria está recebendo também de vocês que são servidores públicos aí. Eu agradeço, é importante, esse momento hoje nós fizemos no último domingo 181 anos na Brigada Militar, esse ano fizemos 44 anos em agosto do Comando Regional e 126 anos do primeiro RPMOM, então gostaria de salientar isso, a importância desse momento que não é qualquer instituição que tem 181 anos, então a Brigada Militar e seus servidores merecem todo o respeito da comunidade e logicamente a retribuição por parte de nós com relação às nossas comunidades. Parabéns então pelos 181 anos da Brigada Militar, nosso Câmara Entrevista vai ficando por aqui, hoje o tema foi a segurança pública e nós recebemos o Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra, comandante do CRPO Central da Brigada Militar. A gente volta numa próxima oportunidade. até lá. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto